Oi meus pinguins, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Ai amor, hoje eu quero vos aventurar. Hoje irão conhecer o Jardim Botânico do Nduro. Isso, está na Lourenço Marque. Quem não sabe o que é Lourenço Marque? É Maputo. Antes o Maputo era chamado Lourenço Marque. Um jardim maravilhoso. Meus pinguins, em 1885 foi fundada a Sociedade de Horticultura e Floricultura em Lourenço Marque. Eu já vos disse que Lourenço Marque é Maputo, né? Antes era Lourenço Marque. Que tinha como objetivo a formação de um jardim e arborização de um pântano da vila de Lourenço Marque, que é Maputo. E hoje nós vamos conhecer esse jardim botânico que tem umas plantas maravilhosas, medicinais, não esquecem. Irão se identificar algumas plantas. É claro que irão se identificar algumas plantas que vocês conhecem, que tem aí na vossa região ou qualquer coisa assim, dentro que já viram em algum lugar. Amores, olhem. Bem-vindo ao Jardim Tunduro. Mantenha o distanciamento físico. Claro, estamos em tempo de pandemia, não tinha como. Tinha que aparecer essa placa toda ali. E aqui temos algumas regras, não podemos urinar nas plantas, não podemos andar de bicicleta, não podemos entrar com animais, não podemos fumar, beber, comer. É proibido ir dormir ou deitar-se na relva, alguma coisa assim. Essa placa é nova, né? A antiga é aquela que nós vimos ali na entrada. Exatamente, espero que vocês gostem bastante desse passeio, olhem. Aqui, o Wi-Fi é gratuito. Exatamente, mas imagina, eu saí da minha casa. Temos aí a aprender, né? Saí da minha casa pra vir pra aqui, pra poder aproveitar o Wi-Fi. Meu Deus, é muito distante. Mas enfim, mas aqui tem o Wi-Fi grátis. Os estudantes precisam ouvir, deixem aí, conseguem ver o PINI, como podemos acessar. O Wi-Fi daqui, está aí assim. Os estudantes têm vindo bastante pra aqui, como conseguem ver, são estudantes de um instituto que temos aqui, na cidade de Maputo. Estão aí a aprender alguma coisa entre colegas, isso é muito bom. Temos aqui o correto feito de betão. Olha, muito bonito, as pessoas também têm vindo tirar algumas fotografias aqui, sobem alguns casais, casamento. É uma coisa muito bonita. Fica tão cheio, tão cheio. Mas como estamos em tempo de pandemia, não há como estar cheio. Tem algumas restrições. Olhem pra isso. Tem os bancos, estão a ver aquela parte vermelha. É de limitação, né? Uma pessoa senta do outro lado, outra pessoa senta do outro lado. Então, tem esses bancos, que é proibido ficar deitado, devemos ficar sentadinhos aí. Muito bonito. O ar daqui é puro, é puro. Olhem, olhem como é. Tem lixeira. Essas plantas maravilhosas. E tem plantas centenárias aqui. Muitas. Algumas placas já caíram, mas irei mostrar algumas plantas centenárias. Ai, a câmera abanar, meu Deus. Olhem esse coqueiro com recumprido. Ah! Meu Deus. Olhem. Sempre tem alguém a fazer limpeza. Aquela senhora aí, tá aí a fazer limpeza. Uau, conversou tanto comigo. Essa senhora tão simpática. Eu tentei lhe explicar que eu tenho um canal. Ela, uau, o que é isso? Me conta mais. Eu tentei lhe contar. Ela, uau, gostei. Olhem pra isso. E ela se subscreveu, claro. Ai, meu Deus. Olhem pra esse sítio bonito. Hum? Olhem pra isso. Eu perguntei a ela, será que tem peixe aqui? Ela disse, ah, as pessoas dizem que tem. Eu não sei se tem peixe. Mas é um sítio bonito e eu amei. Tiraram uma fotografia aqui. Ai, meu Deus. Coisa bonita. Olhem lá essas flores. Olha, meu Deus. Coisa bonita. Olha a divisão ali pra as pessoas sentarem. Apanharam um ar fresco. Amores. Estão a ver no meio da cidade. E encontraram um ar assim, fresco, puro. Ai, a administração, aquela casa cinzenta e a administração do Jardim Botânico. Eu tava na companhia das minhas irmãs. Eu tava na companhia das minhas irmãs. Sim, tava na companhia das minhas irmãs. A Mildreta e a Mildreta e a Docap Gal. Elas irão aparecer no vídeo. Foi um passeio maravilhoso. Foi um passeio muito bom. Muito produtivo. Porque nós não conhecíamos tão bem. Só íamos na área onde se tira a fotografia. Pronto. Dali íamos pra casa. E tivemos a chance de conhecer melhor esse jardim. Foi muito bom. Temos aí a estufa. Mas eu irei mostrar no vídeo em diante. Mas pra frente irei mostrar. Essa é a estufa. Olhem as plantas. Olhem lá as árvores. Ai, meu Deus. Coisa bonita. Amores, não esqueçam de subscrever seu canal. E deixar super like e compartilhar o vídeo. Eu irei amar bastante. Tá aqui, também no jardim. Jardim Botânico. É um jardim com muitos anos de história. Consegue escutar o cantar dos passarinhos? Sim, o cantar dos passarinhos. Olha, aqui no meio da cidade. Este é um lugar maravilhoso. Porque dá pra ouvir e sentir a natureza. É algo muito intenso e maravilhoso. Os passarinhos a cantar. É uma coisa linda e maravilhosa mesmo. Muito. Wi-Fi financiado. Foi financiado, tinham que nos dizer, né? O governo nunca vai dar nada disso. Hã? O governo não dá nada de borda. Não dá nada de borda. Au! O governo não dá, né? O rei colocando a nossa parte. O governo não se recolou. Placa, a espada? Não, na verdade. Não é assim, era o trabalho de investigar. Já que a dit, eu não me aplica. Placa do que já não é? O que já não é? O poiza. Arvore. um nome científico, um nome como Jambiri, então isso aqui marca que isto é Jardim Botânico, para identificação, antes tinham muitos, ainda não desapareceram, essas placas, porque no início colocaram ali, em 1996, isso aqui colocaram em 1990, não sei se conseguem ver esta placa aqui, tem um ano aí atrás, origem da planta, é uma planta tipicamente moçambicana, uau, olhem essas folhas no chão, que coisa bonita, eu amo, dá para tirar uma foto muito bonita, ai meu Deus, muito bonito, e não tem nada, aqui mesmo no meio da cidade, da baixa da cidade Ah, acho que é o morcego, ah, é o morcego, ah, é o morcego, ah, é isso aqui, ah, é o morcego, ah, está bem, tente, uau, tente, você só está comentando assim tipo à toa né pega lá isso aqui que vê vamos conseguir vamos atacar aqui e conseguem ver é isso isso aqui é por uma seta para vocês poderem ver isso aqui é morcego isso aqui estou por cima assim olha parece banalas são morcegos é isso tomara que não nos ataque né não não é o santuário de morcegos uau uau gostei é um patrimônio você pensa que são folhas mas não são morcegos esses são morcegos estamos aqui deixa ver aquário está daquele lado área de acesso à foto árvores centenárias essa árvore aqui tem mais de cem anos é para a árvore centenário bisavô bisavisa árvore a idade mas não sei quem vê nome científico e uau árvore da chuva chorona idade mais de cem anos não não foi aqui onde tiraste fotografia do seu casamento não uau muito bonito é o que amores olhem para essa árvore tão grande e bonita ela também é usada para paisagismo e medicinal aquilo que eu disse aqui tem muitas árvores que nós usamos na nossa medicina exatamente ela é antimicrobiana e antifúngica uau boa coisa né é só nós sabemos como usá-la né muito grande estou aqui com as minhas irmãs olhem para isso muito bonito lugar não é não é não é não é agora é não é no bananero é planta parecida é familiar que bananeira acho que podemos descer né deixa lá ver até ali onde tá aquele moço bom dia conseguem pensar bem quando estão aqui né ai meu deus isso aqui vocês não vão conseguir ver mas é bagre isso aqui uau aqui sim agora só consegui ver é pouca tem um sítio fundo lá aqui só tão vir da volta é bonito amores vocês não estão conseguindo não sei se vão conseguir ver aqui tem peixes maiores bem grandes meu deus coisa bonita amor eu há anos e anos venho para este jardim mas nunca cheguei eu nem sabia que isso existia mas deu vontade de vir para aqui e apreciar com as minhas irmãs olha ela decidimos passear hoje diga subscreva-se no canal um passeio né a mostrar a maravilha que temos aqui no nosso belo país não é só tristeza a parte alegre ai meu deus eu acho que é essa árvore centenário uau é jabuticaba eu como quero comer essa fruta jabuticaba tem uma cor como de uma fura sim 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 parece uma fura é comida de passarinho é o que? é comida de passarinho uau deixa ver é o que? mais de 100 anos alimento para passarinhos irmãs já tinhas plano de comer ai meu deus jura eu tenho a minha razão ela leu parece uma caverna ela é capaz de me esconder de jeito que você é baixinha só que cabe ai meu deus eu esperava encontrar uma coisa maior agora está no meio do jardim está no meio do jardim não dá né está aqui o parque é um pequeno parque é um pequeno ai a tirarem fotografia as meninas e tal é um sítio interessante mas tínhamos plano de fazer piquenique aqui mas por causa da covid tem muitas restrições tem muitas restrições então não tem como uma coisa chamou-nos muita atenção nesta árvore tem muitas borboletas na raiz desta grande árvore olha só uau as borboletas vêm e pousam todas essas coisas branco e preto que vemos aqui são na verdade borboletas elas voam e elas pousam não são tantas as vezes a câmera não consegue pegar todas mas são tantas olha só tudo isto branco e preto pendurado aqui são borboletas de árvore é mesmo grande é gigante é frondosa uau vale a pena visitar isto é lindo e elas sobrevoam amor estamos na estufa novamente a estufa tem o objetivo de manter o calor dentro da estrutura principalmente durante o inverno e auxilia no cultivo das plantas é muito 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 bom amor é muito bem é muito bom estamos a aprender bastante e também na realização de pesquisas sobre as plantas existentes no jardim e também outras trazidas de outros locais assim como das que surgem espontaneamente dentro da estufa que pode-se apreciar uma coleção de fetos e plantas raras decorativas Uau é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso quem está onde está onde este meu Deus sério 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 uau gostei deixa para mostrar as folhas a gente não não sabia deixa servir o cheiro da cunha tem tem um cheiro quase parecido é um cheiro verde de canela quero um pau é é plano vamos cortar pacari ali vamos vamos tirar vamos tirar isso aqui uau amei é tão forte é é canela é é dela minha canela é é canela oficial para resfriados é muito bom é muito bom canela gengibre uau gostei olá meninas Então vamos fazer o que é refrescar, né? Uau, que bom que vocês usam no YouTube. Não, ok, tá bem. Não sei. Essa filmagem, não sei quem, o que é isso, se alguém souber, diz aí nos comentários. É uma árvore toda. Tem esse fruto. Mas acho que não é comestível. Será? Deve ser de passarinho. É de morcego. Amor, espero eu que vocês estejam a gostar de passear. Olha aí, assim é o centro, né? Do jardim. O correto. Isso é também. Então, olha lá, esses senhores aí a investigarem, sei lá. A pesquisar o que eles bem precisarem. Porque o Wi-Fi é gratuito, mas é distante, né? Para nós podermos chegar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse lindo passeio pelo jardim botânico e tenham aprendido algumas coisas e tenham observado algumas plantas que talvez vocês conheçam. Amor, eu tenho observado que muitas pessoas tenham assistido meus vídeos, mas não são inscritos no canal. Por quê? Vos convido desde já a subscreverem-se no canal. Se vocês estão a ver esse botão ali, essa barra vermelha, tá escrito subscribe? Então, clica nessa barra e deixa super like. É só observar essa mãozinha assim de like, de show. Então, é só deixar like. Ali atrás são as casas de banho. Aí onde vocês viram é a casa de banho desse sítio bonito. E são troncos. Não, Milka, o que é isso? Tá a passar vergonha, hein? Não são troncos, não. É, eu esqueci. Mas é um alpêndrio muito bonito, muito bonito mesmo. Exatamente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijos.